Salve, salve galera, meu nome é Júlio, eu sou o Instituto Tudufo aqui em Boituba, centro nacional de Maracanã. Hoje é sábado, vem o dia, um dia bonito pra caramba, e tem uma outra moça aqui que eu tô procurando ela, que é a Jaqueline. Oi Jaqueline, tudo bom com você? O que você tá prestando atenção? Você não recebeu nada do que ele falou pra ela. Eu falei, eu sei que você tá diário, tá ligado? Vai te mostrar pra você pra você. Conta aí, não, esquece de ele, o que você vai fazer aqui? Conta pra mim. Sabendo realizar meus sonhos, vai te dar a queda. Não, não tinha nada melhor pra você fazer. Não. Não? Meu grito de verdade. Então vamos que vamos, né? Você tá preparado? A gente vai entrar no avião, a gente vai subir a 12 mil pés, vai abrir a roda no avião. A gente vai sair a 200 mil pés. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Deixa eu ficar tranquilo. Nossa, eu tremei um pouco, hein? Chega aí, vamos fazer um treinamento aqui, ó. Vamos embora. Vamos lá, tchau. Tchau, tchau, tchau. Aê, Maria! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.